DJ boy, DJ boy, passa a visão Hoje a ponta da caneta escorre no papel durado Vou escrever minha história, esquecer do passado Fatos acontecidos, vai ser relembrado Que torceu contra se arrependo, se é de fato Um dia eu me vi sorrir à toa Com a família contente, vida boa Por só nascer bonito, vi garoto Valorizando um pouco, que o tempo voa Tudo é fase passa, mas não posso perder, eu vou vencer Vou mostrar pra esse mundo, quem sou eu? Vou mostrar pros favelados Um dia eu me vi sorrir à toa Com a família contente, vida boa Por só nascer bonito, vi garoto Valorizando um pouco, que o tempo voa Tudo é fase passa, mas não posso perder, eu vou vencer Vou mostrar pra esse mundo, quem sou eu? Vou mostrar pros favelados DJ boy, DJ boy, passa a visão Hoje a ponta da caneta escorre no papel durado Vou escrever minha história, esquecer do passado Fatos acontecidos, vai ser relembrado Que torceu contra se arrependo, se é de fato Um dia eu me vi sorrir à toa Com a família contente, vida boa Por só nascer bonito, vi garoto Valorizando um pouco, que o tempo voa Tudo é fase passa, mas não posso perder, eu vou vencer Vou mostrar pra esse mundo, quem sou eu? Vou mostrar pros favelados Um dia eu me vi sorrir à toa Com a família contente, vida boa Por só nascer bonito, vi garoto Valorizando um pouco, que o tempo voa Tudo é fase passa, mas não posso perder, eu vou vencer Vou mostrar pra esse mundo, quem sou eu? Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar outra agora, hein? Ah, ah É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Barulho 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 Barulho